MÚSICA 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 Dão nas pistas em qualquer lugar Jogando com as palavras como ninguém Sabem como onde o contorna As mais diretas perguntas Aproveitam todo o bobo espaço Que lhes oferece a narrativa e nos jornais E falam com desemparaço Como se fossem formados em falar de mares Demagogia Feita a maneira É como um queijo Numa retoeira Demagogia Feita a maneira É como um queijo Numa retoeira MÚSICA Para levar a água ao seu moinho Têm nas mãos uma lata descomunal Prometem muito pão e vinho Quando abre a caça eleitoral Desde que se vê no bolo São atacados de amaneca total Desde o último até ao primeiro Vão-se curar em banquetes Numa social Demagogia Feita a maneira É como um queijo Numa retoeira Demagogia Feita a maneira É como um queijo Numa retoeira MÚSICA 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 Da un dez vistas de qualquer lugar Jogando com as palavras como ninguém Sabem com onde contornar As mais diretas perguntas Aproveitam todo o espaço Que lhes oferecerá ratilina os jornais E falam com desembaraço Como se fossem formados em falar demais Demagogia Feita à maneira É como um gajo De uma ratoeira Demagogia Feita à maneira Demagogia Demagogia Feita à maneira É como um gajo De uma ratoeira Demagogia Feita à maneira É como um gajo De uma ratoeira Demagogia Demagogia É como um gajo De uma ratoeira Demagogia Feita à maneira É como um gajo De uma ratoeira Demagogia É como um gajo De uma ratoeira Demagogia De uma ratoeira